Inventei outro passado Onde você não é um Zé Ninguém Cabe as paredes do meu quarto O banheiro e a rua também Maquiei todo o meu rosto Pra mostrar que tá tudo bem E o elefante no meu peito Pode vir que cabem mais de cem Ah, e vem você Com essa mania de ser Tão lindo Arranca, rasca e amasso O mesmo esmulo Já nem lembro os meus motivos Acordo cedo no outro dia Fingindo que não é nada demais Medito, canto até faxina Qualquer coisa que me traga paz E o elefante no meu peito Tá com balão, tá querendo mais Agora diz que isso é direito E eu me prometo não voltar atrás Aí vem você Com essa mania de ser Tão lindo Tão lindo Seu ego inflado já te consumiu Eu falo sério quando digo que vai acordar E percebeu que a mulher sou eu Aí vem você Com essa mania de ser Tão lindo Tão lindo Arranca, rasca e amasso O meu juízo Já nem lembro os meus motivos Me deixa em paz Eu nunca fui do tipo que olha pra trás Eu nunca fui do tipo que olha pra trás Mas arranca, rasca e amasso O meu juízo Já nem lembro os meus motivos Eu nunca fui do tipo que olha pra trás Eu nunca fui do tipo que olha pra trás